E eu vejo a TV mais uma vez participando aqui do Dia de Portugal em Newark, New Jersey E a gente conversa aqui agora com Moreira, proprietário do Casa Nova Que tá sempre fazendo uma festa aqui também no Dia de Portugal Moreira, milhares de pessoas comemorando aqui o Dia de Portugal em Newark Há quanto tempo você vem fazendo essa festa? Olha, há 20 anos, né? Estamos completando 20 anos que a gente tá fazendo essa festa Tavam esperando aí mais ou menos 100 mil pessoas por tudo É uma festa que foi um pouco complicada a fazer porque sem patrocínio é difícil Então tá meio um pouco complicado, mas a festa no fim tá maravilhosa E sem dúvida nenhuma correspondeu de novo o que a gente tava esperando Muito mais do que eu imaginava Mas hoje em dia os portugueses já aguardam pela sua festa, né? Olha, já é tradição, a gente nem ia fazer Mas mais os brasileiros, os portugueses, todo mundo começou a cobrar Então eu tive que correr a última hora pra conseguir os permites, fazer tudo Com a ajuda de todo mundo, ajuda do pessoal maravilhoso da cidade de Newark A cidade que a gente tanto ama, sabe? Eu não tenho muitas palavras Porque, olha, foi difícil, mas tá aí Estamos chegando ao fim, mais uma festa maravilhosa Muito obrigado a todo mundo, a Deus E é tipo assim, coisas boas, acontecem pras pessoas boas Nosso povo é um povo maravilhoso e a gente merece, né? Moreira, a gente pode falar que isso aqui é um pré-aquecimento pra festa do Brasil? Sem dúvida nenhuma, a festa do Brasil a gente vai fazer bonito A gente tá com alguns patrocinadores bons E eu espero que Deus ajude, que tudo corra do jeito que tá indo E a gente, vamos fazer bonito, bem bonito, do jeito que o nosso povo merece Isso aí, parabéns pela grande festa aqui E a gente se vê, então, na festa do Brasil Se Deus quiser, daqui a três meses É isso aí No início de setembro, estamos juntos Obrigada Obrigada